Música Palco das competições de ciclismo de pista nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016 O Velódromo Olímpico chegou à fase final As obras estão 80% concluídas E a inauguração do espaço está prevista para o dia 29 de abril Música Após o término das obras, o Velódromo será a quinta das sete novas instalações do Parque Olímpico da Barra A sediar um evento teste Com capacidade para receber 5 mil torcedores, a arena será permanente O novo Velódromo terá um telhado curvo e um projeto conceitual Considerado o mais arrojado entre todas as instalações dos Jogos Rio 2016 Música O Velódromo vai integrar o principal legado esportivo dos Jogos Rio 2016 Ao lado das arenas cariocas Do Parque Aquático Maria Lenk e do Centro Olímpico de Tênis Ele vai compor o Centro Olímpico de Treinamento Voltado para atletas de alto rendimento Será o mais moderno da América do Sul Música As disputas no ciclismo de pista Olímpico serão realizadas entre 11 e 16 de agosto E as do ciclismo Paralímpico entre 8 e 11 de setembro Saiba mais sobre as ações do Ministério do Esporte em www.esporte.gov.br E acompanhe a preparação do país para as Olimpíadas em Brasil2016.gov.br Ministério do Esporte, Governo Federal Música